Olá, boa noite. A reforma trabalhista. O plenário do Senado aprovou ontem que a reforma do governo, já aprovada na Câmara, vai tramitar também na Comissão de Constituição e Justiça. E, além disso, abriu uma pesquisa pública para saber a opinião da população sobre este assunto. Assim, toda a informação, todo o debate sobre este tema são necessários, são imprescindíveis neste momento. E hoje nós reunimos dois economistas para falar a respeito deste assunto. Nós estamos recebendo aqui no estúdio da TVE os economistas e professores de Ciências Econômicas, Cristiano Costa, da Unicinos, e o professor Cássio Calvete, da URGS, que também é doutor em Economia do Trabalho. Este programa está sendo transmitido no site da TVE e você pode participar pelo nosso WhatsApp, 984-516352. Boa noite, bem-vindos ao debate em linhas gerais. Mas, acho que começamos, professor Cristiano? Em linhas gerais, o que muda agora? Não somente a questão de ir para a Comissão de Constituição e Justiça, se isso pode ter uma tramitação mais longa ou mais rápida, mas em linhas gerais a reforma, o que lhe pareceu? Bom, boa noite, Maria Helena. Boa noite, Cássio. Boa noite aos telespectadores. Bom, de um modo geral, a passagem pela Comissão do Senado, ela abre uma possibilidade de alterações na própria Comissão, um novo relatório, propostas, novas propostas podem surgir, alterando aquela proposta que veio da Câmara dos Deputados. Então, do ponto de vista político, torna o processo mais moroso e suscetível às pressões, especialmente das instituições organizadas, como, por exemplo, os sindicatos dos trabalhadores. Professor Cássio. Sim, um aspecto positivo é esse mais tempo para discussão. A gente tem que ter presente que essas são reformas estruturais, reformas de políticas de governo, que existem há mais de 70 anos, a CLT de 1943, que está sendo mudada por um governo, e parece que a gente fica batendo na mesma tecla, mas questionamento da legitimidade desse governo. Ele não foi eleito, as últimas quatro eleições para presidente da República não elegeram governos com propostas de mudanças estruturais. Então, esse governo assumiu o poder e está fazendo a toque de caixa mudanças estruturais na legislação trabalhista. Então, esse fôlego se ganha para aumentar a discussão, para ter discussão, que até agora não tem. Eu quero lembrar que, nos anos 2005, 2006, teve o Fórum Nacional do Trabalho, que é uma discussão grande entre os representantes, os empregados, os empresários, e que acabou ficando em alguns impasses. Então, uma discussão que se andou em uma parte significativa, que foi agora jogada toda abaixo. Seria interessante que, com esse novo fôlego, se retome aquelas discussões que já foram feitas no ano 2005, para chegar em alguns consensos. E, nesta proposta, o que são entraves, na sua opinião, o que são os maiores nossos? Na verdade, a proposta tem diversos itens que alteram características muito importantes da relação entre o empregado e o empregador. Antes de mais nada, eu preciso dizer que a proposta que está sendo discutida, vem ela passar por alterações ou não, ela não entra em alguns aspectos que são fundamentais e constitucionais das relações. Por exemplo, altera 13º, direito a FGTS, férias, aposentadoria é outra reforma. Então, ela não ataca os principais direitos dos trabalhadores adquiridos ao longo do tempo. Porém, ela altera alguns pontos fundamentais. Tem a questão, por exemplo, do trabalho intermitente, que é quando a pessoa faz algumas horas por semana, ou ela faz uma semana 20 horas, na outra 10 horas. Esse é um aspecto importante que vai alterar a relação do trabalho. Pode ter diversas consequências. Eu acho que esse é um ponto importante para a gente discutir. Isso altera na economia? Isso dá algum impacto? Com certeza. A gente tem que lembrar que essa proposta, ela altera não só para o lado daqueles que hoje estão empregados, como para aqueles que estão desempregados ou no setor informal. Então, nós temos três grandes grupos na população. Por exemplo, imagine um senhor que ele faz o chamado bico. Ele trabalha retirando lixo de um condomínio, todo dia ele vai lá e tira o lixo e ele recebe, sei lá, R$ 200,00 informalmente por mês. E ele faz isso em diversos condomínios, faz o trabalho dele. Ele pode agora entrar para o mercado formal através de um contrato de trabalho intermitente. Então, a gente está pensando num caso que alguém está na informalidade e passa a entrar no mercado de trabalho. Posso pensar em, por exemplo, um jovem que ele estuda e trabalha, ele só estuda durante a semana e ele só pode se dedicar ao trabalho aos finais de semana, trabalhar em eventos, trabalhar em um buffet de algum evento, alguma coisa simples. Mas ele só pode trabalhar nos finais de semana, ou ele pode trabalhar três noites por semana. Ele pode ter um contrato intermitente. Muitas vezes, por exemplo, o empregador... Com o mesmo vínculo que um trabalhador. É, ele tem os mesmos direitos preservados, porém, todos eles proporcionais ao tempo de trabalho. Essa é uma questão. Muitas vezes, por exemplo, sai para o empregador ainda caro contratar um jovem que ele não sabe o potencial ainda. Então, ele pode fazer um contrato temporário, um contrato intermitente, pode misturar isso com um trabalho remoto. Então, ela vai flexibilizar em alguns aspectos. Esse é um lado. O lado em que, por exemplo, os desempregados e os informais ganham. Porém, aqueles que já estão empregados hoje, por exemplo, trabalhando 40 horas ou 20 horas, podem perder. Eu posso, por exemplo, demitir um funcionário que hoje é 20 horas e contratar um trabalhador intermitente. Então, sim, afeta e muito a economia. Então, essa proposta, como disse o professor Cássio, ela precisa de mais tempo para ser debatida. Porque ela veio meio fechada na Câmara dos Deputados e foi votada rapidamente. E ela tem diversos aspectos que mudam. Eu levantei um. Existem vários outros. Professor, qual o que o senhor levantaria? Uma das propagandas do governo é que essa reforma trabalhista iria gerar postos de trabalho, gerar empregos. E a gente sabe, recentemente saiu um estudo da OIT, Relatório Mundial sobre Proteção Social 2014-2015, que ele analisa as mudanças de flexibilização, ou seja, essas mudanças que precarizam, tiram direitos que ocorreram na Europa, recentemente, e eles chegam à conclusão que não gera emprego. A precarização, ela não gera emprego. Ou a flexibilização, como seja, ela não é geradora de emprego. Ela não é nem geradora de emprego, nem geradora de desemprego. Ela vai depender em que momento que ela vai ser efetivada. A gente teve no Brasil, a gente não precisa ir até a Europa, né? A gente teve no Brasil nos anos 90, 96, 97, 98, uma série de leis de flexibilização, ou de precarização. Instituição do banco de horas, instituição do trabalho temporário, instituição do trabalho tempo parcial, PLR, ampliação das possibilidades de estágio, e naquele momento se verificou fechamento de postos de trabalho. Então, no período de recessão, quando se precarizam os postos de trabalho, a expectativa é que se gere mais desemprego. Isso fala o relatório da OIT, isso mostra a nossa experiência dos anos 90, e uma experiência no sentido oposto, né? Entre 2013 e 2014, que aumentou a proteção normativa do trabalhador, ou seja, se criou postos de trabalho mais encorpados, de melhor qualidade, se gerou empregos. Foi um crescimento do posto de trabalho com carteira assinada e teve geração de empregos. Então, uma precarização, uma flexibilização das leis trabalhistas não gera empregos, obrigatoriamente, e no momento de crise, a expectativa maior é que vai aumentar o desemprego, que já é grande, e aumentar a recessão no país. Esse é um ponto fundamental, porque assim, a proposta em si não é geradora de empregos. Não porque essa é uma proposta que não tem essa característica, mas assim, qualquer reforma trabalhista, ela só vai gerar emprego se o país estiver crescendo. Eu posso colocar a maior proteção que eu quiser no trabalhador, se a economia estiver indo para o buraco, vai continuar o desemprego. Então, o desemprego, enquanto ciclo econômico, ele não parte de premissas que são fixas, como as leis. Ele vai flutuar de acordo com a oferta e a demanda da economia. Então, esse é um ponto que tem que estar bem claro. Qualquer reforma, seja essa, seja essa com alterações, ou seja, manter o status quo, não vai gerar emprego no curto prazo. Ela pode sim vir a gerar empregos no futuro e vai, com certeza, alterar a relação empregadora e empregada. Seja em alguns momentos, em alguns pontos, fragilizando, seja permitindo que pessoas que estão fora entrem no mercado de trabalho. Então, tem alguns aspectos negativos que você olha, essa pessoa tem carteira assinada, essa pessoa vai perder em alguns aspectos, em diversos. E essa pessoa que não tem carteira assinada, vai ganhar ou vai perder? Bom, ah, mas ela não tem direito ao salário mínimo. Sim, ela está desempregada, o salário dela é zero. Então, assim, é muito importante a gente colocar que existem três grupos, os desempregados, os informais, e hoje os desempregados estão crescendo, porque é a situação do ciclo econômico. 14 milhões, né? E qualquer que seja a reforma, ela não vai gerar emprego no curto prazo, porque o país não está crescendo. Vai começar alguns sinais, nós vimos até agora no programa que antecedeu o panorama, produção industrial crescendo, quatro cidades do Rio Grande do Sul estão entre as dez que mais geraram emprego no primeiro trimestre. A gente está vendo alguns sinais positivos, mas ainda muito incipientes, né? Nós já continuamos a falar sobre esse assunto, agora fazemos um breve intervalo e já voltamos. A reforma trabalhista tem discussão aqui no Debate TVE. Estamos recebendo os economistas e professores de ciências econômicas, aqui ao meu lado, Cristiano Costa, da Unicinos, e Cássio Calvete, da URGS, que também é doutor em economia do trabalho. Quero começar com o senhor, já que terminamos com o professor Cristiano. Hoje, né, até estava lendo hoje, a jornada de oito horas aqui no Brasil hoje completa 85 anos. Essa flexibilização que está se discutindo agora é o momento? Isso vai ser discutido a partir, independente de qualquer parte do mundo, isso já está sendo discutido, né? E o senhor acha que no Brasil é o momento para... Na verdade, a gente percebe no mundo uma estagnação da jornada de trabalho, tá? Ela não vem nem diminuindo nem aumentando. Nessa reforma trabalhista, a expectativa é que, em termos de extensão da jornada de trabalho, ela não se altere significativamente. Mas as propostas, elas vão levar a uma intensificação da jornada de trabalho. Ou seja, vão fazer com que as pessoas trabalhem mais intensamente, em função do trabalho intermitente, em função da compensação semanal ser mais estimulada. Então, provavelmente, a extensão da jornada de trabalho não vai ser alterada, mas a intensidade vai se ampliar, né? Que é uma das dimensões importantes aí da jornada de trabalho. Mas, Maria Helena, eu gostaria de fazer referência, que eu achei que esse é um aspecto importante dessa reforma trabalhista, que é a questão da mudança no Sistema Nacional de Relações do Trabalho. Depois da crise de 1929, das duas guerras daquele período, o mundo e o Brasil também se organizou no Sistema Nacional de Relações do Trabalho, baseado num tripé, né? Numa diálogo tripartite entre trabalhadores, empregadores e Estado. E que essas três pés do tripé, eles tinham igual força. Bom, essa reforma trabalhista, ela é uma reforma que ela visa proteger a empresa. E ela tira a proteção do trabalhador, ela fragiliza o trabalhador na medida que ela precariza o trabalho e na medida também que ela tem medidas que enfraquecem o movimento sindical. Então, esse tripé, ele dá mais garantias para as empresas, tira direitos dos trabalhadores, enfraquece os trabalhadores na medida em que mexe na questão do imposto sindical, na questão da representação no local de trabalho sem interferência do sindicato, apontando para o sindicato por empresa, que são muito mais frágeis, que têm menor poder de barganho, na questão da retirada da exigência da homologação da demissão ser feita no sindicato, poder ser feita na própria empresa. Então, ela vai enfraquecendo o lado do trabalhador, seja pela precarização, seja pela diminuição do poder sindical. E enfraquece também outro pé desse tripé, que é a justiça do trabalho. Ela mexe em mais de 30 artigos que colocam obstáculos para a justiça do trabalho atuar. Seja na demissão de comum acordo, que pode ser feita, seja depois de feita a demissão de comum acordo, não pode ser buscado na justiça, seja a questão do negociado sobre o leis lado, que vai trazer empecilhos à atuação da justiça do trabalho, seja a questão, para mim é um dos maiores absurdos, acordo anual de quitação das obrigações trabalhistas. Ou seja, no final de cada ano, o empregador e o empregado podem sentar e fazer uma quitação. Imagina se o empregado diz, não vou assinar a quitação das obrigações trabalhistas. Está demitido no dia seguinte. Então, esse ponto é muito bom, Cássio, ter trazido esse ponto aí, porque ele vai gerar uma enxurrada de ações trabalhistas. Porque mesmo que esteja na CLT a quitação desse contrato, existem vários outros argumentos jurídicos que vão se sobrepor a isso. E claramente é uma legislação que não faz muito sentido. Você está basicamente obrigando o seu empregado a abrir mão de todos os direitos que ele teve... No final de cada ano. No final de cada ano. Então, esse ponto, eu acho que é um ponto bem assim... Quem estuda um pouco as relações de trabalho entende que ele... Eu não vejo como ele vai passar da forma que está. Ou se passar, ele vai gerar uma questão jurídica muito forte. Então, só concluir, César. Então, assim, essa questão dessa harmonia no mundo do trabalho, onde os três lados tinham o mesmo poder, ele está sendo absolutamente distorcido, onde fortalece muito o poder empresarial e enfraquece muito o poder dos trabalhadores e do Estado na justiça do trabalho. E isso vai criar precarização maior. Ou seja, essa reforma trabalhista, além de ela tirar alguns direitos, ela cria um ambiente de tirada de direitos. Que num período recessivo isso é devastador. Bom, eu tenho uma visão um pouco diferente com relação à questão do imposto sindical e da negociação sobre o legislação. Eu vejo da seguinte forma, até é bom a gente entender isso. A negociação se sobrepõe à legislação uma vez que você fez uma negociação. Então, eu imagino que eu estou sendo representado por um sindicato, que ele vai propor uma negociação que melhore a situação que eu estou. Ele não vai propor uma negociação em que eu vou estar pior depois. Então, se o sindicato quiser, ele não precisa negociar. Ele vai chegar e vai dizer, olha, o nosso ponto inicial de negociação é a legislação. Então, ele só vai buscar melhorias. Claro que dependendo da profissão, algumas coisas podem ser negociadas. Como, por exemplo, a quebra das férias, que hoje são 30 dias, em períodos de no mínimo 14, 7, 7, pode ser algo negociado. Em troca de maior ou menor remuneração com relação aos lucros da empresa, isso tudo pode ser negociado. Novamente, todas aquelas cláusulas pétreas, constitucionais, 13º, FGTS, aposentadoria, elas não entram nessa parte que é negociada. Então, tem essa divisão. A demissão de comum acordo não é remunerada com 50% da multa da FGTS? Não, claro. Também entra. O FGTS se mantém, mas as multas variam. Inclusive, as multas já sofreram alterações recentemente, que agora depende do tempo que a pessoa está na empresa, etc. Tem algumas alterações que sofreram, inclusive foi durante o governo passado. E a questão do imposto sindical junto com a negociação, eu não acho que fragiliza. Eu acho que fortalece os sindicatos, os bons. Então, aqueles sindicatos que são inertes, que só vivem do imposto sindical, esses vão padecer. Aqueles sindicatos que têm alta taxa de sindicalização e alta contribuição dos seus trabalhadores, da sua categoria, eles saem forte dessa história, porque agora eles vão atrair mais trabalhadores para o seu sindicato. Então, tem uma questão que é, se dá incentivo a ter da sua empresa, mas na verdade aqueles sindicatos que hoje já não representam um trabalhador, que mandam somente um boleto para a contribuição assistencial ser paga e não mandam nenhum e-mail para aquele trabalhador perguntando qual a pauta que você gostaria que eu defendesse. Você acha que esse percentual de reajuste está bom? E mais do que isso, o trabalhador ganha de volta um dia do seu trabalho. Eu vejo muitos sindicatos lutando, ah, não, a gente não quer um aumento só da inflação, a gente quer a inflação mais uma taxa real de 0,5%. Um dia a mais de trabalho representa 0,3%. O que muitos lutam, uma bandeira... Tem exemplo ali, esse exemplo tem em outros países? Tem algum exemplo parecido? De imposto que sai do bolso do trabalhador, passa pelo governo e vai para os sindicatos? Não existe, eu desconheço. Aqui no Brasil, eu não sei o que dizer, mas aqui no Brasil, o imposto sindical, muitos sindicatos já criaram uma alternativa, que é o desconto assistencial. Quando fecha o acordo coletivo, recolhe... Mas ele é voluntário. É, ele é voluntário, mas o trabalhador tem que fazer uma carta de próprio punho, levar no sindicato, abrir mão. Ele tem que ir até o sindicato e dizer que não quer, quer dizer, é meio estranho, quer dizer, ele está me representando e ele está me cobrando sem eu ter dado inicialmente... Ele tem que dizer que não quer. Então, na prática, a maioria dos trabalhadores acaba não pagando, né? Porque ele tem que ir no sindicato e fazer uma carta. Essa contribuição assistencial é acima do imposto sindical. Então, o imposto sindical, hoje, ele não tem como escapar. A contribuição assistencial é voluntária. Por que não tudo ser voluntário? Se o sindicato realmente precisa daquela verba para fazer o seu manifesto, para fazer a sua negociação, ele pode aumentar a contribuição assistencial. E daí, continuará sendo voluntário. Bom, o debate é longo, tem muitos capítulos pela frente. Eu só quero saber, vocês acham que encerra tudo no primeiro semestre esse ano? Improvável. Eu diria improvável também. Acho que essa discussão tende a se alongar. Claro, a questão política aí é muito importante, da fragilidade do governo, a questão da lava jato, caminhando, se o governo vai ficar mais frágil. Mas esse ano ainda será votado? Eu acho que, eu não sei se será votado, eu acho que existe uma vontade política do atual governo em votar tanto a reforma trabalhista quanto a da Previdência, porém, essa forma rápida que se tentou fazer a toda toque de caixa, refletiu de forma negativa na sociedade que agora está se organizando, de uma forma mais efetiva, para entender, em primeiro lugar, entender o que são essas reformas e se contrapor a elas. Agora, existe uma fragilidade política muito grande desse governo, em particular por um ponto que o Cássio tocou desde o início, existe uma questão de legitimidade, existe uma questão de lava jato, não é necessariamente trivial, até porque... O assunto continua, então. Continuaremos. O ideal seria que não fosse feito por esse governo, e sim por um governo eleito. Vamos, então, terminar o programa de hoje. Agradeço muito a vinda de vocês aqui, agradeço, é claro, a sua audiência essa noite. E o Debate TVF fica por aqui, a seguida, em frente a frente, com a escritora Lia Luft. Uma boa noite para você, até amanhã. Agradeço muito a vinda.